A filha de Silvio Santos, Rebeca Bravanel, mostrou na rede social de seu pai, um vídeo onde mostra ele no salão de seu amigo Jassa Santos, nos Jardins, em São Paulo. O cabeleireiro cortou os cabelos do cliente mais famoso e depois tingiu de castanho. Fazia muito tempo que o dono do SBT não cuidava do visual. Ele parou de gravar seu programa em setembro de 2022. A repaginação dos cabelos faz a gente aumentar a torcida pela volta de Silvio Santos às gravações. No salão do Jassa, Silvio encontrou com Milton Neves, que deixou a Bandi recentemente. O especialista em futebol pegou um pente e brincou de ajeitar os cabelos brancos do colega antes da transformação. Silvio deu aquela risada característica. Silvio, 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 Sil